Tô sofrendo meu parceiro, Lucas Fernandes, o príncipe do Arroja E o dia passa, noite sem graça Sozinho, sem você E chove lá fora Saudade devora E vontade de te ver E eu sei que é tarde, mas falta Coragem para te ligar E ouvir a sua voz E são altas horas Da madrugada, o dia amanhece E a distância entre nós E só fez aumentar Ainda mais o meu amor E é você que me domina Que ilumina minha vida E é você que manda e desmanda Desse pobre coração Faz de mim o seu brinquedo Estou preso em suas mãos E o dia passa, noite sem graça Sozinho, sem você E chove lá fora Saudade devora Que vontade de te ver E eu sei que é tarde, mas falta Coragem para te ligar E ouvir a sua voz E ouvir a sua voz E é você que manda e desmanda E é você que manda e desmanda Desse pobre coração Faz de mim o seu brinquedo Estou preso em suas mãos E é pra se apaixonar E é você que manda e desmanda